As pessoas sempre me perguntam, Matheus, como é que faz pra limpar a concha do congresso por dentro? Eu não sei, o meu nome é Felipe e a única coisa que eu sei mesmo é que... Temos as melhores rodovias da história do nosso país. 74% da malha rodoviária é considerada boa. Desde que o Dnit começou a medir a qualidade das rodovias, esse é o melhor resultado que nós atingimos. Tudo isso, claro, fruto dos investimentos feitos nos últimos dois anos. Te dou um exemplo, a travessia de Cristalina no Goiás, que começou ano passado e já foi entregue pro povo goiânico. Te dou mais alguns exemplos. BR-392 no Rio Grande do Sul, BR-352 em Minas Gerais, BR-226 no Maranhão e BR-317 lá no Acre. Além da autorização para as obras de duplicação da BR-101 em Alagoas, fruto de um acordo histórico com as comunidades indígenas da região. Aí vocês me perguntam... E ferrovias, não teve nada? Claro que teve. Semana passada foi inaugurado o Terminal Rodoferroviário de Alvorada, no Tocantins. O primeiro, depois que a Ferrovia Norte Sul foi concluída e entregue ano passado. Eu só não entendo por que... E aí E aí E aí